Três vezes mais forte que ácido, de escama pele velha com manchas e rugas. A autoestima é uma das causas principais das pessoas que são consideradas mais felizes e nada melhor como nos sentimos bem conosco mesmo. É agradável quando ao se olhar no espelho, nos deparamos com uma pele radiante, sem manchas e rugas, mesmo em idade avançada. Se essa não está sendo a sua situação nesse momento e você está ficando cada vez mais decepcionado com a aparência de sua pele, não se desespere. Hoje trouxe uma receita poderosa para descamar a pele do rosto envelhecida e com aspecto cansado. Essa receita também ajuda a firmar a pele e combater as manchas. Deixe um like no vídeo. O seu joinha é muito importante para que eu saiba que você está gostando das dicas do canal. Deixe também um comentário para que eu possa te conhecer e te dar boas-vindas. Inscreva-se para não perder os vídeos novos do canal. Para preparar essa receita é muito fácil. Você vai precisar de uma colher de sopa de farinha de arroz. Para preparar a farinha de arroz é preciso bater o arroz cru no liquidificador e peneirar em seguida. Se preferir pode comprar a farinha de arroz pronta nos supermercados. A farinha de arroz contém duas substâncias poderosas que é o ácido córdico e ptera que ajudam a eliminar rugas e combater as manchas. Uma colher de café de pedra hume em pó. A pedra hume vocês encontram forcimente na farmácia. Esta pedra é um poderoso rejuvenescedor da pele. Combate acnes por conter ação antibacteriana. Além de promover efeito tensor à pele flácida. Uma colher de sopa de azeite de oliva extra virgem. O azeite contém poderosos antioxidantes, tem ação cicatrizante, clareadora, estimula o colágeno da pele e combate o envelhecimento. Misture bem até que fique nessa consistência. Lave bem o rosto e seque bem. Em seguida, aplique na pele e faça uma leve esfoliação de aproximadamente 3 minutos. Deixe agir na pele por mais 40 minutos e enxague bem. Faça esta aplicação duas vezes na semana, até conquistar o objetivo esperado. Se você gostou desta dica de hoje, não se esqueça de joinha no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com os amigos.